Olá, eu sou a Sheila Sangue. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial da nossa temporada Rio de Janeiro, eu quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. E comentar muito, gente, porque nós estamos na terceira temporada aqui, Caioca. Exatamente, sendo sempre muito bem recebidas. E com quem a gente tá começando? Olha, gente, ele já é uma pessoa, assim, próxima, que é um querido, fez várias lives durante a pandemia, inclusive comigo. É um ator fantástico, tem uma carreira incrível. Trinta anos de carreira sem querer denunciar nada aqui. Exatamente, tá no cinema, tá no cinema de um filme badaladíssimo. E a gente tava aqui debatendo. Jogador de boliche. Ah, é, jogador de boliche. Divide a mesa com a gente, deixa até o meu marido entrar na passagem lateral aqui. Quem está com a gente, Che, Mohamed, seja bem-vindo. Uhul! Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela apresentação linda que vocês fizeram. É um prazer estar aqui com vocês. A gente ficaria dez minutos falando sobre o Mohamed aqui, inclusive pra gente ganhar o sobrenome dele. Como é que é o sobrenome? Eu vou, eu já tenho que ganhar. É, Hartuch. Não, Hartuch. É, a Bebel acertou, como é que é, Bebel? Acertei, Hartuch. Que isso, Bebel? Já saí perdendo aqui, gente. Já saí perdendo. Ó, você que é competitiva, já perguntei o 1x0 pra Bebel, hein? Mohamed, é o ponto lacarista. Você poderia ter dado um ponto pra mim, mas você não deu. Era só meus pais terem me chamar de Hartuch. Não rolou isso no nascimento, entendeu? E só, é raro o sobrenome. Eu vou perguntar, da onde é esse sobrenome? Síria, meu pai é sírio. Que incrível. Sabe o que acontece? Eu tenho, tô acostumado com isso, as pessoas, o nome em si não é tão difícil de quando você para e escuta, assim, não é tão difícil. Mas quando você lê tudo junto, você se assusta. Claro. Porque é muita consoante junto. Já começa o Mohamed. É H-A-R-F-O-U-C-H. Caramba, eu não sei, entorta, entendeu? Isso porque o Mohamed já é meu amigo há muito tempo. Deve ser Hartuch, Hartfush. 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 Ela consegue ler. Vira o F e vira T nesse nome. A pessoa que é tão assustada com o nome, que já lê o F, ela lê T. Eu, com esse nome, eu dominaria o mundo, imagina. Meu nome é Mohamed. Oi, eu sou Mohamed Hartfush. Exato. Eu dominarei o mundo. Isabel, não é? Com esse nome, já chega chegando. É. Maravilhoso. E por isso, a gente quer saber tudo da sua vida e como você vai dominar o mundo em breve. Estamos aqui, estamos aqui. Com todas as táticas. Conta tudo pra gente, como que você começou na sua carreira, você sentiu que você é ator. Sempre. Sabe, você tem um pezinho aí no mundo musical. Conta tudo. Ah, é, gente. Ator, jogador de boliche, músico. Não, jogador de boliche antes de tudo. Ele é jogador de boliche, ator e músico. Olha, é... Sua carreira de boliche começou com... Não, o boliche, o boliche, a Sheila é craque. A gente, um dia tem que fazer um vídeo mostrando as técnicas de Sheila e do seu marido jogando. Como é que é o nome do seu marido? Meu desculpa. Joseph. Joseph. Então, só aqui em momentos, nomes diferentes. O Joseph rodopia, 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 joga a bola. Gente, a Joseph, eu tenho a ideia certa. Às vezes. Ah, ok. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Bom, mas então, falando aqui da sua pergunta, Sheila. O Bebel. O Bebel, meu Deus, só que coisa horrorosa. Eu aceito isso, eu acho que você rompeu. Ai, meu Deus, você aponta. Para, 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 Bebel. Está 2 a 0, Bebel, aqui com a gente. Acabou, Sheila. Eu amei, gente. Eu amei. Mas, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu quero ser artista. Porque quando você é criança, você não tem muito essa relação do que é ser ator, do que é ser cantor, do que é ser... Eu acho que eu tinha uma vontade de me expressar. É até engraçado, porque eu vejo isso nos meus filhos também. Sabe, essa vontade de... O meu filho, então, o Bento, ele é muito... E, às vezes, eu olho para ele e falo assim, cara, eu me reconheço nesse movimento. E é muito genuíno. Eu acho que a criança, toda criança é artista. Eu tenho essa impressão. Porque ela tem um mundo tão lúdico. E é tão importante que a gente alimente isso. E eu acho que eu fui alimentado. E eu acho que essa questão da ludicidade, desse olhar infantil, é algo que na bagagem do ator não pode sair. E eu acho que isso sempre teve comigo. Muito forte. E sempre que eu quero retornar ao meu eixo, eu procuro esse olhar infantil de volta. E esse olhar do amador. No sentido mais belo que há nessa palavra do amador. Porque, para mim, o amador é aquilo que faz aquilo porque ama. Não é porque não sabe, porque não tem técnica. Não, mas é porque faz... Não é por uma remuneração. Faz porque ama. Sabe? Então, é aquilo que, antes de tudo, é o teu chamado. Então, eu acho que esse olhar é muito importante. E ao longo da vida, da carreira, você falou 30 anos de carreira. Eu não sei nem quantificar ou qualificar isso. Porque, quando a gente faz o que ama, a gente vai indo. Vai indo. Vai indo. Quando a gente olha para trás, poxa, 30 anos. E esse é que é o bonito. Para mim, isso não é uma dádiva da profissão de ator ou de artista. Ou de apresentadoras, empreendedoras. Eu acho que é uma dádiva de qualquer profissão. O bonito está na caminhada. Porque a chegada... Eu não quero chegar. Eu quero ir. Eu quero ir. Porque, quando você acha que chegou, tem outra porta. E tem outra estrada. E tem outro caminho. E você vai indo. E você vai indo. E, através dessa ida, que, às vezes, você para, retrocede um pouco, mas avança mais três casas e volta uma. Porque a vida é assim. Você vai conhecendo várias pessoas. Você vai... Pessoas que te iluminam. Que abrem teus horizontes. Que te abrem portas. Algumas, você não consegue entrar na primeira vez. Mas são todas, de alguma maneira, elas aumentam a tua bagagem. E acho que essa é que é a brincadeira. Eu falo sempre uma frase, que carreira é uma maratona, não é uma prova de cem metros. E eu estou na maratona. Maravilhoso. Adorei. Nossa, gente. Começou começando, né? Estou começando. Nossa, eu quero... Eu vou fazer umas perguntas clichês aqui, tá? Obviamente, você está numa profissão, uma das profissões mais desejadas do mundo, né? Ser ator. Mas não é só ser ator. Você é um ator bem sucedido. Está dentro de uma rede Globo, né? Que também é um crush também, né? Tipo assim, tem points. Quero ser ator. Depois quero estar na Globo. E hoje você também... Depois quero estar no cinema. Exatamente. Isso aí eu falo. Eu vou dar essa continuidade. Estar no cinema. E eu amo cinema, né? Então, vou para essa pergunta clichê de cinema. Como é estar numa carreira que você sempre está conseguindo manter esse nível, né? De requisitos, exatamente. E fazer hoje um filme que, tipo assim, o Nosso Lar, eu acho que... Não lembro quando ele saiu, mas eu julgo a dizer uns 10, 15 anos. Foi 14 anos atrás. Eu fui ao cinema 14 anos atrás. Acho que o primeiro foi em 2010, exatamente isso. 14 anos atrás. Eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema. Você era viva já? Brincada. Eu fui ao cinema na época. E assim, fiquei apaixonada. Ainda não fui, mas vou em breve, porque é exatamente o filme que eu me sinto tocada. Mas vi algumas cenas emocionantes, até um dos atores chorando muito. Muito emocionado. Estou fazendo papel. Mas quero... Vou lá para a minha pergunta clichê. Como que é a preparação de um ator para ele estar, assim, dentro de um... Se entregar para uma outra vida, né? Tipo, como é? Porque, tipo... Eu acho que a gente faz reuniões o dia inteiro. A gente... Todo dia é um dia e a gente se veste de coisas, né? Eu acho que o empreendedor, ele está naquele dia, Ah, estou mais motivado, estou mais não sei o quê. O ator, ele tem que respirar uma pessoa, um personagem, né? Diferente e viver aquilo, né? Por, às vezes, meses ou até, né? Quando faz teatro, anos. É, agora, né? Eu acho que eu estou tendo a sensação de fazer o personagem numa sequência de três temporadas. Também, isso são praticamente dois anos, três anos com um personagem que você vai lapidando, burilando, né? Enfim, mas Sheila, eu acho que, por exemplo, hoje, vou pegar vocês como exemplo, né? Cada convidado que senta aqui, ele tem uma atmosfera, ele tem uma respiração, ele tem uma cadência, ele tem uma música, ele tem uma história e vocês irão viver um momento com cada convidado que aqui passa. Se você pegar cada entrevista sua, embora você empregue a mesma vontade, a mesma curiosidade, a mesma alegria, entusiasmo, elas serão completamente diferentes. E isso se dá muito porque o bacana da minha profissão, tal qual isso que a gente está fazendo aqui agora, nós temos que estar com a escuta aberta. a escuta aberta, o sentimento aberto, estarmos disponíveis. Eu acho que esse é o primeiro passo para receber qualquer personagem, para receber qualquer história, porque eu não faço um personagem, eu conto uma história, eu sou parte de uma história. Então, toda vez que eu penso que eu estou num coletivo, como ator, evidente, para contar uma história, eu tenho que entender que eu sou parte dessa engrenagem, dessa ferramenta maior que vai chegar para o telespectador, para o público que estiver no cinema, no teatro. Então, é importante a gente entender o todo e saber que nós operamos ali para ajudar a contar uma história que é maior do que o personagem somente. O personagem tem a sua história própria, mas ele ajuda a contar uma outra história. Então, para tudo isso, acho que é necessário a gente estar com os sentidos muito disponíveis, estar com a escuta muito disponível e estar realmente querendo saber do outro. Eu acho que gostar do outro é o que me fez escolher essa profissão. Máximo. Porque é querer saber. Cara, me conta, me fala sobre você. Nossa, que legal, como é que é a tua caminhada? Nossa, eu sou assim. E dessa troca, dessa sinergia, saem coisas maravilhosas e saem entrevistas maravilhosas, incomparáveis. Nenhuma será comparável com a outra, como o público de teatro. Eu falo teatro porque no teatro, cada dia é um dia realmente, porque não tem uma edição, não tem um corte, não tem um diretor que vai mexer. O pano abriu, meu amigo, você esqueceu, deu algum problema, se vira, vai ser ali, ao vivo, presente. Então, eu acho tão bacana essa coisa do presencial, de você estar ali. Aquele show que você está vendo não será igual a outro show. Aquela peça de teatro não será igual a outra peça. porque o que ajuda a contar a história é a respiração junta, é o silêncio comungado junto, é a gargalhada comung... é a risada que todos deram juntos. Tudo isso forma essa massa que faz com que aquele dia seja o único. Então, como é que é receber um personagem? Desculpa essa volta que eu estou dando. Não, é fantástico, você tem o direito de fazer o que você quiser aqui, né? É importante pontuar, porque a primeira coisa está disponível, porque às vezes eu vejo, a gente chega com um personagem, eu não estou julgando nenhum colega, porque eu mesmo já caí nesse erro. E você quer impor aquela história à sua bagagem. Claro, você empresta a sua bagagem para aquilo, mas você tem que estar com o olhar. Sabe o que eu adoro fazer? Eu adoro ler um texto, ou estudar uma música, ou escrever, porque eu escrevo também, assim, acordei sete da manhã. Às vezes eu nem tomo café, eu sento no computador. Eu abro meu texto, eu pego meu violão. É nesse momento onde eu estou completamente limpo, esvaziado. Minha primeira respiração do dia é nesse momento que eu acho que minha cabeça está mais aberta, mais disponível, menos intoxicada pelas toxinas do dia a dia. Exatamente, então é nesse momento. Então eu tento receber um personagem dessa forma, aberto, disponível para isso. E aí depois é um tijolinho de cada vez, e a gente vai construindo sem pressa, dia após dia, com calma e com o outro. Maravilhoso. Vai ter milhões de perguntas aqui. Tem uma pincelada nisso que você falou, para quem quer começar uma carreira dentro disso, se você pudesse só passar um pouquinho por cima entre as diferenças de teatro para novela, para cinema. Claro. Porque tem algumas coisas que a novela vai construindo junto com o público. Quantas vezes a gente não viu lá, vamos matar isso aqui então, vamos não sei o que lá. Como que funciona essa diferença? Bebeu, a minha primeira novela, era uma participação de dez capítulos. era o Hussein de Pé na Jaca. Essa foi a minha primeira novela. Adoro o nome, né? Me ligaram, procuraram no banco da Globo, né? Hussein Harfush. Temos algum Mohamed aí? A gente precisa de alguém, mas então, foi isso. Mentira. Eles precisavam de alguém que falasse árabe. E aí olharam e falaram assim, cara, vamos procurar no banco de elenco. Gente, a gente vai fazer o Power Árabe, a gente vai levar o Mohamed junto. É. Procuraram no banco, quem é que... Aí bateu no Mohamed. Esse cara fala árabe. Fazer nome, entendeu? É isso aí, mas dica é pro cara. O cara já é resolvido, entendeu? Olhou a lata, é ele mesmo. E me ligaram, você fala árabe? Falo, fala. Vem o papel. Não, mas eu não falava, entendeu? Assim, na hora... Falo, ligou pro seu pai. Fluentemente. Falei, pai, pela bonde, eu olhei. Vem fazer um teste comigo. Mas como você vai a brand árabe rápido assim, você é maluco, bisnule? Aí eu falei, não tem como, realmente não tem. Só que assim, hoje eu faço sotaque assim, eu nem sabia que meu pai tinha sotaque. Ah, adoro. Não sabia. Porque eu cresci, pô, nasci... É meu pai, né? É meu pai. Então, meu pai pra mim falando, era meu pai. Então, assim, brasileiro, assim. Ele tá, sei lá, 50 anos, né? Chegou aqui com 17 anos. Só pra mim, quando eu escutava, tinha uma música aqui, ali, uma coisa, mas não era um sotaque forte. Quando eu... Aí eu fui fazer essa novela, que era uma participação, que eu falei, vou marcar um teste pra você, tá, Mohamed? Aí eu falei, beleza. Mas, ó, você não precisa falar árabe, não. Falei, graças a Deus. Você fala árabe, não precisa falar. Você pode só fazer o sotaque. Aí eu falei, eu posso fazer um sotaque? Eles nem queriam. Eles falaram, não, deixa eu fazer um sotaque, beleza. E aí, eu não tive tempo, porque me ligou um dia, no dia seguinte era o teste. E eu acabei evocando na minha memória, isso aconteceu. Aí que é impressionante como é a ancestralidade. Como é que isso tá dentro da gente. Então, acho que os meus personagens, no início de carreira, na TV, tá? Porque no teatro, eu nunca interpretei um árabe no teatro. Na TV... Aí, Mohamed, interpreta aí, que a gente quer ver. E aí, foi isso. Aí, ele começou a vir, sair pelos poros, essa minha ancestralidade. E no teste, eu fiz um sotaque, que eu próprio não tinha codificado, porque aquilo era um sotaque. Eu cheguei, coloquei. E virou. E para na mesma hora. Eu vi o estúdio inteiro. Começou a rir, desabou de rir. Eu fui embora, porque era um cara muito doido, né? Passineu, vai matar Maria Haramay. Aí, o cara... Parece falda agora. Eu estou assistindo falda, eu adoro. E ele... Aliás, essa série é ótima, né? Já assisti há três temporadas, né? E foi isso, assim. Acabei pegando o papel. Era uma participação de dez episódios, dez capítulos. Isso. E aí, o público... Amor. Pediu para ficar. Eu lembro do Lombardi, me escrevendo, e falou, Mohamed, eu quero te dizer que você vai continuar na novela, porque... Ele falou assim, escreveu, um e-mail, para mim, assim, por três razões. Meu filho te ama, o Pasquim, que é um grande amigo, te ama, e o público te ama. Você vai continuar na novela. Que incrível. E aí, eu acabei fazendo uma novela. Gente, é engraçado, que quando eu fui chamado, meu sonho... Adoro. Era ter um mês de contrato, porque eu nunca tinha tido contrato com uma emissora nenhuma. Eu queria só ter um mês, eu fiquei torcendo assim, poxa, ai, tomara que aconteça. E aí, ele disse assim, não, será por diária. Aí, eu falei, ah, tá bom, né, beleza. Eu fiquei meio triste na hora, assim, mas... Ah, mas tudo bem. Pô, legal. Gente, eu comecei gravando em Paris. Que incrível. Eu fui pra Paris. Eu ia num dia e voltaria no dia seguinte. Caramba. Ia gravar tudo lá e já voltava. Não, eu ia gravar as partes de Paris, porque tinha umas cenas de rua. Era o início da novela. Eu tava no início da novela. E aí, eu fui pra Paris, gente, tudo novo na minha vida. Eu nunca tinha ido pra Paris. Eu nunca tinha... Pega um avião daquela maneira, assim, ido na executiva. Que legal, olha só. Eu tava até olhando que eu entrei no avião, eu tava me direcionando pro outro lado. Não, é por aqui. Não, isso é pra casa. É, tipo, não, não. Pois é mesmo, né? Tá bom. A gente já era acostumado, né? Não, eu todo compenetrado. O rapaz veio me servir uma bebida. Não, desculpa. Não, não, obrigado. Eu ia chegar trabalhando já. E eu no meio do avião, tendo que decorar aquilo e fazendo sotaque árabe. E tava do lado e falava assim. Não, ficou um clima, assim, né? E eu, as pessoas querendo dormir, e eu fazendo, interpretando ali, né? E cheguei e tal. E eu lembro que deu tão certo a minha química com o Pasquim nessa novela que eu lembro que o diretor falou assim, É o Marcos Pasquim? É, o Marcos Pasquim. Ele fazia o lance, eu era o Hussein, que era tipo o braço direito dele. Fantástico. E aí, a história desse personagem é que ele queria ser muito famoso. Ele tentou entrar pro Big Brother da França, ele não conseguiu. Ele era um argelino. Ele não conseguiu passar. e ele resolve escrever pro Al-Qaeda, uma coisa assim, entendeu? E aí, era muito surreal. E aí, o lance tava lá e ele achava que o lance era um agente infiltrado e começou a trabalhar com o lance. O lance tava de moradia e eles começaram a conviver. era uma situação, assim, era uma dupla muito, muito, era muito lúdico, divertido e tal. E aí, enfim, o personagem acabou ficando a novela inteira. E você fechou o contrato. E eu fechei o contrato. E aí foi o meu primeiro contrato. Dali, o Lombardi me chamou pra fazer um outro personagem, já com o contrato, que era por obra, mas era um outro contrato em Guerra e Paz. E aí, dali, eu fui fazer uma novela e você veja como é que são as coisas. Meu primeiro contrato, o contrato mesmo longo que eu tive veio depois do Farid de Cordão Encantado, que era o Farid e Saí de Tufi, que era uma novela da Thelma Guedes e da Duca Rachid. E onde eu fazia um personagem que era um polígamo, um barbeiro viajante. E aí, ele... Ele tinha uma mulher em cada cidade. E a Duca me chegou no final de Cama de Gato e falou, Mohamed, eu quero te convidar pra fazer uma novela. É uma homenagem ao meu avô, árabe, e libanês. E aí, eu quero que você faça. E eu, na hora, fiquei assim... Porque eu fiz Cama de Gato fazendo O Policial e... Depois de Pena Jaca, depois da Guerra e Paz, eu tava casando. Não tinha... Não tinha... Falei, meu Deus, eu vou casar. Cara, como é que eu vou me sustentar naquela situação? Eu super preocupado. Tem família. É, eu não tinha filho, né? Já, assim, tava mais tranquilo. Mas eu lembro que o Luciano Rabelo falou, eu acho que tem um personagem pra você na novela. É pequeno, mas, Mohamed, eu acho que você pode fazer ele crescer. Falei, cara, me dá. Eu quero fazer. Deixa eu fazer. É menor do que aquilo que você já fez. Falei, não tem problema, eu quero fazer. E era o policial, nem nome tinha, na novela Cama de Gato. Você é o policial número um. Eu passei grande parte da novela abrindo e fechando a cela do Marcos Palmeira, que era o... Adoro. Ficava na minha cela. Eu lembro de você. Você lembra? Eu lembro você fazendo lá. Você vê? Lembra? Mas você vê que eu abria com uma... A melhor abertura de cela. Eu entrava a pensar, esse cara abre todo dia essa cela. Como é que ele abre? Hoje ele está de mau humor. Hoje ele está bem. Como é que ele está? Você vê a resiliência, né? Não, e eu fui e abria e fechava. Sem ego, né, Mohamed? Não, cara. Principalmente que a gente está falando de Mohamed e é Mohamed. Não, não, não. Eu pensei isso também. Ele falou... Não, não, gente, mas isso é um outro capítulo. Errei todas. Não, não errou, não, gente. Porque é isso, gera essa confusão. Ele deixou a gente ter direitos autorais sobre isso. Não, não, imagina. Mas eu abri aquela cela e fui abrindo. E um dia o Marcos Palmeiro, quando eu estava fechando e abrindo a cela, falou assim, ó, deixa eu te falar, cara, a Mora está de olho. Diz que você não perde uma cena. Falei, é minha mãe. Está gostando de você, cara. Ele foi casado com ela, não foi? Foi, foi. Nessa novela ele era casado com ela. Que massa. E aí foi seguindo, foi seguindo a novela. De repente eu ganhei um nome, Almeidinha, Almeida. Já tinha nome? Para quem não tinha nada, era só o Policial 1, já tinha o nome, Almeida. E ali eu pedi para o Breda, que era o delegado, falei, Breda, só me chama de Almeidinha. E ele, tá bom, Almeidinha, Almeidinha, Almeidinha. Daqui a pouco o Almeidinha foi crescer, daqui a pouco o Almeidinha estava, pô, já fazendo diligência policial. Aí me lembro de uma cena de correria de carro, um pega com duas revendas, duas revendas num carro, no outro. E aí eu sei que eu terminei a novela. E tem um momento muito, muito, muito interessante. Que é isso. Era a última cena da novela, uma das últimas cenas, era um concerto do filho, da Camila. Já era dono da delegacia, era um concerto do filho, da Camila. Chefe da máfia, já tinha mudado de lado. Já, 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 que é o Narcos. E aí, cara, eu lembro que tinha, tinha essa cena, que era uma cena, um concerto, que foi gravado até na sala da Cecília Meirelles. E aí, o menino estava tocando lá o piano, e, onde é que eu vou sentar? Minha cadeira era na primeira fila, porque tinha os protagonistas, Camila, Marcos, e ela tinha uma filha. E eu era namorado da filha da protagonista. Eu terminei a novela dessa forma. Então, aquilo foi um aprendizado muito grande. E no final desta novela, eu sou chamado para fazer o personagem que transformou a minha guinada para um contrato fixo. E um personagem que me marcou muito, que me abriu muitas portas, que foi o Farid de Cordel Encantado. Então, veja como é que são as coisas. Essa volta toda, só para te dizer, claro, não é uma coisa só, mas o público escreve, de uma certa maneira, ele ajuda a compreensão da obra aberta. Então, eu sou grato ao público, de certa maneira, porque eu lembro que teve até uma pesquisa que saiu, uma matéria, teve uma pesquisa sobre um dos personagens mais queridos de Cordel, e o meu personagem estava lá. Isso antes de eu ter contrato. Mas só uma pausa aqui. O Mohamed, ele é educadíssimo. Eu lembro que a época da pandemia, eu pedi para ele, eu estava no momento lives da minha vida, e eu chamei você e você educadíssimo, foi lá, topou, tipo assim, sempre você muito educado e muito disponível, assim, educadíssimo. Eu acho que, né, Bel? Bom, eu agradeço, mas acho que isso é uma, é básico, né? Eu acho que é tão, é tão, é tão bonito, a educação é algo tão, tão, eu acho que eu cultivo tanto isso, acho que é tão, eu quero muito, assim, eu prezo muito isso nos meus filhos, eu acho que a gente tem que prestar a gentileza, a educação, a generosidade, a escuta, eu acho que, a estar de verdade num momento presente, a gente, vocês estão com celulares, evidente, eu sei que vocês têm as questões de vocês, né, das pautas, eu fiz questão de tirar o meu daqui, porque isso é uma educação que eu tô tentando me educar nesse sentido, porque eu acho que tudo hoje é muito urgente, é tudo muito urgente, eu botei no meu Insta uma frase que, passando, né, e eu vi essa frase, frases de rua, de cartazes de rua, e eu achei isso genial, que era, em terra de egos, quem vê o outro é rei, e eu acho isso fantástico, porque realmente a gente tem que dar uma, até que ponto a gente tá na evolução, e até que ponto nós estamos evoluindo quando a gente passa mais a olhar a tela do que o outro, passa a olhar mais a foto do que a obra do artista que tá na parede, tenta filmar a experiência do que viver a experiência, né, eu fui agora no sambódromo, e quando eu vi, tem uma hora que eu parei, e era um mar de telefones, e todos assim, mas não viam a escola, eles olhavam pra tela pra ver se a filmagem da escola estava boa, e aí eu pensei, que diferença é você ver na televisão ou tá na sua telinha aqui, mas na televisão é maior, você ainda vai ver maior, não, aí tá aqui, e quando o show da vida tava acontecendo na frente dele, não quero criticar aqui, porque eu próprio sou, eu próprio sou vítima disso, me pego nesse erro, então a gente tem que se educar, e isso faz parte de uma educação, realmente, de estar atento ao outro, de estar atento à folha que cai, ao sol que nasce, ao vento que bate, ao outro que chega, as oportunidades que a vida te mostra e que às vezes você não tem condição de ver, porque você está tão ensimesmado que você deixa passar, e quando eu falo isso eu digo, tanto do Almeida, do Almeidinha de Cama de Gato, quanto do Farid, quanto da minha primeira novela, tudo isso são oportunidades, e para que a gente possa detectar uma oportunidade, antes de tudo você precisa estar conectado com o teu eixo, você precisa estar muito forte dos teus propósitos, daquilo que você pode, daquilo que você quer, daquilo que você prospecta para o universo, daquilo que você deseja, e tudo isso faz parte de você estar vivo e disponível, quanto mais você estiver assim, eu acho que mais as coisas chegam. Nossa, eu vou fazer um push de curiosidade aqui, fez o seu papel principal, construir uma carreira, porque carreira, olha que bonito o quanto ele já ensinou hoje, não tem ego, porque você começou numa novela que você abri, fechava a cela, e você falou, vou crescer aqui, e saiu com um papel, você vê como a gente consegue transformar as coisas que a gente gosta. Aí o meu ponto de vista, quando você foi para um contrato firme, que acabei de chegar no direcionamento que eu gostaria da minha vida, cheguei lá e peguei um ponto de um papel, como que é essa adrenalina após sair de uma grande novela, de um papel super significativo, tem uma pressão sua de tipo assim, vou ser bom nos próximos papéis, não? Tem, evidente que tem, se eu disser que não tem, é mentira, gente, bom, você me falou antes de estarmos aqui que você é escorpião, escorpião, eu sou escorpião, 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 e a gente explicou que a gente é competitivo, né, eu acho que eu, eu não sou competitivo, eu sou mais competitivo, isso que eu não fiquei prestando atenção no jogo do Mohamed, que a gente estava jogando boliche no mesmo lugar, e eu estava tão vidrada no meu jogo, eu não fiquei tão de olho nele que ia falar assim, Mohamed, dá umas aulinhas aí, mas isso é ótimo, porque a competição, eu acho que a pior competição é com você mesmo, né, porque assim, você tenta superar a cada trabalho, você quer dar, entregar, é muito legal isso, eu sou muito exigente, sou muito crítico, até um determinado ponto isso é saudável, e até que ponto isso começa a te afetar, então não deixe que o seu nível de exigência e a sua crítica, seu nível de, né, de profissionalismo transforme o fazer em algo que seja doloroso, transforme a mágica numa coisa burocrática e onde você perca exatamente aquele olhar do primeiro olhar, do encanto, do encantamento, né, então é isso, às vezes a gente tem que dar, botar esse crítico um pouquinho na geladeira ali, deixar ele ali, porque às vezes é importante errar, nós vamos errar, eu erro, nós vamos cair muitas vezes, é normal, e vamos nos levantar, e é assim que se faz uma carreira, ninguém só acerta, ninguém só erra, então é ter paz e tranquilidade quando a gente tomba, para saber que nós vamos seguir em frente, né, e ter paz e tranquilidade quando a gente também vence, porque é tudo transitório, mas o que não é transitório é o caminho, e isso aí a gente continua trilhando, indo e com calma, porque nada se faz, eu tenho, sabe que eu sempre pensei assim, nossa, tem carreiras que são meteóricas, né, a coisa acontece, você nem sabe se você trilhou aquela carreira ou se você foi atropelado por ela, né, e tudo bem, são, isso não aconteceu comigo, comigo foi tudo, muito, cada conquista foi devagar, e portas que eu não conseguia abrir, muitos não, recebi muitos não, e eu acho que tudo isso me fez perseverar, me fez continuar, mas por quê? Porque havia uma vontade legítima e real, acho que também a dificuldade forja você, forja o teu, o quanto você quer, sim, mas eu adoraria também que as coisas acontecessem assim, eu adoraria se atropelar de vez em quando, sabe, pelas coisas que me chegam, e nossa, foi, que maravilha, porque também não é fácil, para quem recebe isso de muito, de primeiro assim, às vezes não está preparada para um sucesso, né, e é tão difícil quanto, ou mais, sabe, porque receber não é difícil, mas receber todos os sims também é, porque você tem que saber, ter condição de escolher, você tem que ter, né, tem que ter estofo, material, e às vezes você ainda não tem. Por isso que eu amo biografia, tipo, eu gosto muito de biografia, porque a gente acaba vendo, exatamente, porque tem umas curiosidades mesmo. E falando do mercado, né, de atuação, assim, antigamente, né, você está, como a gente falou, dos desejos, você está ali numa emissora, dentro de uma televisão, era muito, muito, era o holofote, né, todo mundo viu o que você estava fazendo, até na época eu lembro, ah, tal pessoa usou tal brinco, todo mundo comprava tal brinco, era uma influência, assim, enorme, né, e hoje em dia a gente viu que a rede social cresceu muito, roubou também um pouco desse espaço, e você como, falando do bom homem de ator, assim, como que você enxerga esse mercado? Você também trabalhou a sua imagem na rede social, para poder atrair seu holofote? Como que é isso para você? Você está até brincando, a Sheila comentou assim, como é que é? Acho que realmente, quando eu comecei, 30 anos atrás, eu acho que tinha uma colocação assim, nossa, todo mundo quer ser artista, né, tem essa coisa, todo mundo quer ser ator, eu não sei se isso hoje é assim, acho que hoje tem um novo, você fala com as crianças, eu quero ser vlogueiro, eu quero ser, né, influenciador, eu quero ser, tem um novo mercado, e sem julgamentos ou críticas aqui, são coisas que a gente escuta, então mudou muito, estamos aqui em um podcast, quantos, como é que isso cresceu, e isso é evolução, as mudanças nos tempos, acho que a pandemia acelerou muito também, a coisa do online, do digital, de uma maneira surpreendente, e só para não me perder, ah, você estava falando, né, de quanto eu trabalho a minha imagem, né, e tudo, não sei, assim, a minha imagem, eu procurava cuidar sempre do meu profissional, né, de ser um bom profissional, de ser uma pessoa correta, educada, íntegra, uma pessoa que cumpre com seus horários, pega o papel e entrega aquilo que o papel está precisando, tenta sempre dar o melhor, fazer, sabe, é, levar esse processo a sério, né, para tentar entregar, fazer com que o público se divirta, né, e a história seja contada, a minha maneira de cuidar é assim, entendo que hoje muita coisa mudou, é, hoje nós temos uma rede social, é, e, que tem bastante força, né, que tem muita força, nós temos novelas, a gente tem, obras que são escaladas, às vezes, com um número de seguidores, e isso já aconteceu, acho que já, é, casos em que as pessoas falam, poxa, mas é, você não tem tanto seguidor assim, ou que, amigos que falaram, pô, nem, nem fui selecionado, porque eu não tinha tanto seguidor, é importante ter tantos seguidores, e eu falava assim, gente, eu estou ferrado, eu estou acabado, porque, é, ah, você não trabalha a sua rede social, não, eu trabalho, mas é o que eu estava falando aqui fora, às vezes você posta uma foto sem camisa, você tem milhões de curtidas e comentários, aí você posta a foto do meu filme que eu estou fazendo agora, nosso Lá 2, inclusive vão assistir no cinema, está maravilhoso, e você tem muito menos comentário, então assim, é, 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 é saber transitar entre esses veículos, sem perder a sua integridade, sem, é, é, mexe com a senedade mental, né? É, mas eu acho que é isso, assim, as pessoas viraram fábricas de conteúdo, é ótimo, hoje, por exemplo, eu estava vendo o Insta do Rafael Portugal, morri de rir. Não, ele fez o negócio do prefeito, eu morri de rir com um post dele, de uma, de uma pizzaria, do, ele é muito genial, e eu adorei, eu fiquei maravilhoso, assim, me diverti, me iluminou o dia para começar o meu dia bem, que conteúdo legal, mas, é, eu entendo que as pessoas estão acordando e dormindo com conteúdo, isso faz também com que a Avenida, desde daquela maneira que eu te falei, as pessoas com o celular, então, tem que ter uma calma, porque, ninguém pode trabalhar, é, é full time, inclusive nós temos direitos trabalhistas justamente para isso, para que a gente possa ter tempo de descanso, né, para que a gente possa estar refeito para uma nova jornada de trabalho, para que a gente possa ter sanidade, para que pode ter saúde mental, física, espiritual, para que a gente possa se relacionar com a família, tudo isso é você, nós não somos uma coisa só, nós não somos uma indústria de conteúdo, a nossa vida pode ser muito interessante, e tomara que seja, como acredito que a sua é, a sua é, a da nossa amiga, como é que é o seu nome? Taísa. Da Taísa também é, que está ali, entendeu? Todos nós temos vidas interessantes, é, e fortes, e que as coisas acontecem, somos atropelados, é, atropelamos, e tudo isso acontece, mas cara, a gente não pode ser uma indústria de conteúdo, porque, é, as pessoas vão pirando. É que antes a gente parava para se preparar para assistir um conteúdo, né, eu acho que as pessoas passavam um dia, sei lá, trabalhando em casa, faziam as coisas, e estava lá aquela programação na televisão, né? É, vai virando um reality, né, da nossa vida, todo mundo, assim, eu volto aqui a dizer, cada um tem que ser feliz como é, se aquilo está bom para você, se você consegue dominar isso, se você é feliz com isso, pô, parabéns, cara, mete bronca, cada um tem seu tempo. Nossa, eu até vou fazer um push agora, para perguntar, como que hoje, é, você, como, pessoa pública, faz para monetizar, as campanhas, etc, tipo, porque, não deve ir só por causa da novela, né, o Mohamed é muita coisa, né, a gente está falando aqui, jogador de bolinho, principalmente, os seus patrocínios para jogar boliche, como são, olha só, sabe, tipo, tem muita coisa, tipo, é músico, etc, inclusive, eu ganhei um uniforme inteiro de boliche, eu queria agradecer a empresa, mentira, eu sou federado, eu sou federado, entendeu, obrigado pelos meus trofés, estão na liga, inclusive, marcas de violão também, eu estou aí, podem mandar lá para casa, eu não sei, eu procuro ser sincero, autêntico, e, acho que, autêntico, bom que a gente não consegue nem continuar, porque todo mundo começa a rir, vocês já entenderam a pergunta, mas eu acho que é isso, quanto mais verdadeiro, você é, consigo mesmo, com o seu propósito, com os seus objetivos, com as suas relações, eu acho que tem uma coisa na internet que funciona muito, que é a coisa da espontaneidade, e não a fabricada, a de verdade, e eu acho isso muito legal, admiro, porque também é uma intimidade, quanto mais você usa, e se relaciona, mais, eu fui gravar um videozinho, nossa, mas foi tão rápido, claro, você está acostumado a fazer isso, então você tem uma perícia maior, você é mais desenvolvido, e claro que eu, não tenho tanta habilidade, como quem está acostumado, a minha filha pegava o telefone, e falava assim, gente, eu estou aqui, abrindo, mentira, essa caixa aqui, olha que legal, olha que bacana, ela fazia isso, gravava, deixava no telefone, maravilhosa, mas eu olhava aquilo, ela tinha 2, 3 anos, ela me fazia sentar com ela, e abria, aquelas bonequinhas que vinha uma bola, eu sentava com ela, botava o telefone, ela abria, e eu tinha que fazer, olha gente, é cheiroso, eu tinha que fazer com ela, porque ela gostava disso, e ela me pedia para fazer isso, aí eu ia lá, e fazia com ela, eu ficava impressionado, com a facilidade, que ela tinha com aquilo ali, e não tinha ângulo ruim, mesmo se ela botasse o telefone, debaixo do nariz dela, ficava maravilhoso, gente, claro filha, né gente, não, mas é porque tinha uma verdade absoluta ali, não era nada fabricado, era lúdico, era muito legal, então, isso é bacana, quando eu vejo uma pessoa que tem isso, eu fico, nossa que barato, e acho que isso funciona muito na internet, né, eu gosto muito também, quem só não mostra a felicidade, quem mostra tropeço também, ninguém é feliz o tempo inteiro, concordo, né, mas é sobre isso, tipo assim, eu acho que a internet, ela teve esse, ela tem essa, essa coisa muito boa, das pessoas terem as coisas, em qualquer momento, mas ao mesmo tempo, o excesso de informação, né, bom ou ruim, ou de coisas fakes, acabam contaminando, a cabeça das pessoas que, não, vou dar um exemplo, a gente, que, no meu caso, a gente, que nasceu numa era que não era de celular, a gente nasceu, cresceu, numa geração que a gente vivia muito bem, sem isso, obviamente, é prático, ajuda muito, acho que a tecnologia é muito agregadora, é fundamental, é fundamental, etc, mas ao mesmo tempo, a comparação, as notícias que são fakes, e várias outras questões, também trouxeram um mundo tão tóxico, pois é, tão absurdo, que essas pessoas, que estão vindo de gerações agora, elas estão vivendo uma coisa, que elas não sabem, exatamente, elas não sabem o que é certo e errado, porque adoece, aí eu pergunto para vocês, o teu telefone tem uma capacidade, correto? Todos os telefones têm memórias, você compra com quantos gigas? Qual é a capacidade do teu telefone? Aí todo mundo quer comprar o que tem mais capacidade, mas é mais caro, mas é preciso, mas chega uma hora que ele tem um limite, todos têm limite, a gente também, quantas coisas você apaga do teu HD, pessoal, da tua cabeça, você faz essa limpeza? A gente faz essa limpeza? Porque para entrar, e as informações vão entrando, 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 e você vai com dois, e a limpeza? Está em que lugar? Então às vezes é preciso ficar off, para que a limpeza aconteça, para que o processo criativo ocorra, para que a iluminação seja despertada, para que você possa estar, de repente, olhar, nossa, tive uma ideia, agora eu vou escrever, eu estou escrevendo um monólogo, acabei de escrever, graças a Deus, dois anos escrevendo, e vou montar se Deus quiser, acho que esse ano não passa, e é preciso isso, então meu momento off, eu acordo, sem celular, sem nada, vou, e vou fazer meu trabalho, sete horas da manhã, momento que eu estou mais, mais, desprendido de tudo, porque as toxinas vão sendo impregnadas, então é por isso que é preciso, a gente também limpar o nosso HD, enquanto o Muhammad está falando isso, eu já vi que ele pegou um super coffee, gente, enquanto a gente está batendo esse papo, delicioso aqui, está passando QR Code, vocês acessam, comprem super coffee, entregam em todo o Brasil, e a gente tem uma surpresinha aqui, né Thaya, vamos dar um presente para o Muhammad, temos super coffee, super coffee, olha, depois de toda essa experiência, da sete da manhã, quando você for tomar seu café, agora você faz, minha sua filha, exatamente, gente, ganhei aqui, tá, super coffee, aí você abre, assim, você tira o super coffee, aí você abria, não dá para sentir o cheiro, que está fechado, tá gente, aqui, a câmera está aqui, olha, para vocês verem que é real, está fechado, está fechado, aí eu vou abrir, abre, abre o super coffee, olha aqui o super coffee, olha, olha, cheiroso o super coffee, a gente, super coffee contrata o Muhammad, vale a pena, maravilhoso, gente, aqui, já comecei meu dia com super coffee também, Muhammad, Bebel, não vou te atravessar na pergunta, na verdade, você sabe que eu acho que eu fiz a última, mas, eu tenho uma curiosidade também, se você quiser, ah, mas Bebel, eu preciso falar uma coisa muito rápida, porque eu detesto deixar perguntas sem responder, e você fez uma pergunta que eu acho importante, é, não, mas você fez uma pergunta lá atrás, que era, qual a diferença entre teatro, cinema, e TV, né, aí, é porque eu acabo dando voltas e a gente se perde, mas eu acho que, para quem está, é, escutando, vendo esse podcast e quiser saber um pouquinho, eu acho que é isso, o teatro, é, é um exercício muito do ator, porque quando o pano, a cortina abre, tudo que acontecer ali, você é o senhor absoluto para resolver, não tem edição, não tem corte, é, é aquilo, é, é o que está acontecendo naquele momento, é vivo demais, a televisão, você tem, é, é um, é um, assim, é um produto também artístico maravilhoso que eu amo, mas é um trabalho onde o público está contigo construindo uma, uma, uma caminhada, né, na novela, coisa, uma obra aberta, e é um processo longo, né, maior, o teu tempo, acho que é muito importante quem fez teatro, porque a gente tem tão pouco tempo na hora do, são, às vezes você chega no estúdio, tem 24, 25 itens para gravar, como é que você consegue dar conta disso? Três frentes, uma frente de manhã, outra frente no estúdio, outra, sabe, como é que você consegue administrar isso? então quanto mais você tiver trabalhado com aquela forma, quanto mais você reconhecer os símbolos, porque você fez muito teatro, então, no teatro você tem processos longos, às vezes, dois meses, três meses de ensaio, cada vez mais difícil, né, ter isso, mas antigamente tinha-se três meses, seis meses de ensaio, olha isso, era um processo de carpintaria, assim, muito artesanal, e é muito bom também, às vezes, quando isso acontece. Eu imagino vocês hoje enxergando que tudo é feito para ontem, o quanto, tipo, deve ser a velocidade. Pois é, então, quando você está muito com a musculatura em dia, de reconhecer o personagem, reconhecer aquele símbolo, ter essa prática, essa prática, você faz televisão, o mais conforto, eu sinto, e o cinema, você tem uma obra ali, que por mais que eu esteja colocando, por exemplo, eu estou vendo o nosso celular agora no ar, você não sabe qual o ângulo, o olhar do diretor, por mais que ele diga, o remédio está fechado aqui, está assim, o filme acontece na edição, é ali que ele vai ganhar toda a dimensão dele, é quando vai entrar a trilha, é quando vai entrar os cortes, o que ele vai usar, não vai usar, então a montagem é uma coisa muito... Gente, eu sou apaixonada por cinema. Deve ficar completamente diferente do que vocês imaginam. Pois é, mas eu acho que o teatro ajuda para todos os outros instrumentos, aliás, eu acho que o teatro tinha que ser uma matéria básica de colégio, porque te ajuda a qualquer coisa na sua vida, te ajuda desde você ser um vendedor, te ajuda a você lidar com as suas emoções, te ajuda a você ser um auto-executivo, te ajuda a você ser um diretor, te ajuda a você trabalhar, não sei, em qualquer setor que você tenha. Mas você sabia que tem várias profissões, principalmente para quem é advogado, fazem cursos de teatro? Você sabe que eu já dei um curso disso? Então pronto. Eu fiz curso de teatro na faculdade também. É maravilhoso. Porque as pessoas se desenvolvem muito melhor para se apresentar, para falar. Oratória, tudo, a oratória vai te ajudar, gente, quanto mais você sabe se comunicar, menor é a distância que você tem para fazer com que o teu, a outra pessoa entenda o teu objetivo. Isso é, isso é para venda, isso é para qualquer coisa, para relacionamento, isso é para tudo. Então, saber se comunicar, saber se expressar, é maravilhoso. E o teatro te ajuda, não só a saber se expressar, mas se entender também. saber quem é você. É legal isso, quando você consegue entender essa coisa complexa e maravilhosa que somos cada um de nós. Então, acho que o teatro é fundamental para a vida, vai te ajudar sempre. E eu indico isso para quem quer cursar qualquer profissão na vida. Mas, sobretudo, o ator passa pelo teatro, é muito importante. Eu sinto isso. para mim me ajudou. E eu sempre faço essa pergunta para qualquer empreendedor que passa para cá. Então, vou fazer também com você. Quais são, pode ser um, dois, três, os maiores desafios da sua carreira? Tipo, na parte, nem vou falar sobre só a parte de ser ator, já que temos... Jogador de boliche. Exatamente. Músico, etc. Um artista, que você é super completo, porque eu acho que o músico ele é muito amplo. quais, hoje, você entende que são os maiores desafios de carreira? Eu acho que, hoje, estou pegando esse recorte do presente. É você conseguir se reinventar. É você conseguir manter acesa aquela chama que te fez começar a trilhar o seu chamado. é olhar para um set, um estúdio, olhar para um texto, olhar para uma casa de teatro, uma sala de teatro, e não olhar com as toxinas e olhar viciado de quem já faz isso há muito tempo e que já sabe de tudo. Eu fico emprego. Eu estava conversando aqui com a Thaís. Thaís. Thaís A. Eu sempre caio nesse. Eu tenho tantas... Eu tenho várias amigas. Thaís e Thaísa. Thaís, Thaínata, né? Eu estava conversando com a Thaísa e eu acho impressionante. A gente vive num mundo de muitas certezas, né? E eu fico assim, nossa, como as pessoas têm certeza. E eu sempre que tenho dúvidas, eu cultivo. Eu acho que é importante ter dúvida. Porque a dúvida te faz olhar e escutar a outros lados e te faz querer estudar, saber mais e, de repente, formar uma opinião é legal, mas ter certeza às vezes te afasta de escutar qualquer outra coisa. Então, eu tenho muita cautela com as certezas. Claro que nós temos várias certezas na vida, né? E é bom que quanto mais a gente tem experiência, mais a gente tem. Mas não pode fazer com que isso apague a tua curiosidade na descoberta em mudar de opinião, em ser ser tomado por uma outra posição que te fala nossa, isso é surpreendente. Eu não pensava assim. E que legal. Então, pra isso, nós temos que estar lá no início da conversa o que a gente falou? Disponível. Ter escuta, estar aberto. Então, eu tento entrar no meu trabalho. Como é que eu me reinvento? Estando aberto. Estando disponível. Chega um diretor e vai te pedir uma coisa. E quantas vezes você fala não, mas não é isso que eu quero fazer. Pera! Já vai dizer não? Já vai cortar qualquer descoberta? Teve uma vez que eu fiz isso e me arrependi profundamente. Porque depois passou, eu vi um filme e vi que o diretor tinha pedido, fez uma coisa que aquele diretor tinha me pedido. Eu acabei fazendo, mas fiz meio um pouquinho de mau humor, assim. Fiz meio, ai, tá bom, pô. Liguei pra ele. Falei, cara, Alexandre, deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria te pedir desculpa. Porque eu hoje vi que eu fiz, assim, passado, já tinha acabado o trabalho, mas eu falei, eu fui reativo, assim, a você. Eu já vim com a minha verdade antes de escutar a tua. E a gente podia descobrir uma outra verdade juntos maravilhosa. E às vezes quando a gente tá viciado e tá muito ensimesmado e tá muito achando que já sabe tudo, né? Quando a gente começa a achar que tá ganhando, ganhando, ganhando. Não, calma, cara. Cada jogo é um jogo, cada dia é um dia, cada podcast é um podcast. E se a gente não tá aberto e não tem escuta? E se a gente não tá disponível? A gente pode até fazer um trabalho legal, mas ele poderia ser surpreendente, pô. Você poderia ter chegado em lugares inimagináveis. Tem que estar aberto pra aprender, né? É exatamente isso. Cara, você sabe que eu acho que a coisa mais mágica da vida é você poder aprender coisas novas. Olha que maravilhoso você poder aprender coisas novas. E que Deus permita que a gente sempre tenha essa dádiva de estar em construção. de nunca estar fechado e acabado. De nunca chegar na linha de chegada. Não, vamos percorrer. Quem tá correndo tá no jogo. Chegou, acabou. Então, eu tenho muito essa cultura, assim. Eu tento preservar isso dentro de mim. É difícil, assim, falando aqui, é lindo, né? Ó, que maravilha e tal. Não, no dia a dia é complicado, porque o dia te atropela, são várias demandas, é filho, é casa, escola, é trabalho, é cinema, é teatro e tal. E é o show, é o celular, a rede social. Tem que postar um conteúdo por dia. Ai, meu Deus, o que é um conteúdo? É o boliche. É o boliche. Como é que eu vou ganhar da Sheila? Tudo te atravessa, né? Então, você tem que ter essa sanidade de fazer essa limpeza no teu HD, de ter essa serenidade, ter calma, resiliência, saber que um dia tu vai tropeçar, um dia você vai se levantar. E é isso. Viver é isso. Voltando um pouquinho que você comentou, ah, eu queria o contrato, tava casando, né? A gente sabe que, às vezes, no início, é muito um dia após o outro, né? Não tem um fixo, uma estabilidade, né? Quando você tem que correr atrás. Você sempre foi sozinho na sua carreira? Você teve alguém que te ajudou? Como que você fazia pra cavar suas oportunidades? Teve algum momento que você, tipo, putz, vou seguir por esse caminho, não por esse? Como que você tinha esse tato, assim? Ah, a gente tem, acho que na minha carreira, eu sou grato a todos que passaram por ela. Eu sou grato pelos nãos e sou grato pelos sim. Eu te digo assim, tiveram testes que eu fiz que o diretor virou pra mim e falou assim, você arrebentou. Eu lembro que eu tava ferrado de grana. Era um teste que eu ia ganhar três mil reais por mês num contrato. E eu falei, meu Deus, é um dinheirão, eu nunca ganhei nada, eu vou me dar bem. O diretor saiu, era um comercial. E eu fiz muitos testes pra comercial. Eu lembro que eu ia bem, as pessoas saiam, o diretor me ia pra você, eu não pegava. Eu não pegava. hoje eu sou grato aos que eu não peguei, muitas vezes. Porque eu acho que poderia ter me levado pra caminhos que às vezes me dificultariam ter chegado nos lugares que eu cheguei, talvez pela dificuldade. Então, cada história é uma história. Cada percurso, cada trajetória é única. Então, eu sou grato pelos nãos e pelos sims. Ah, você tá de onda, mas não. Porque eu acho que o não me ajudou a perseverar. Me ia dizer, pô, se não deu ali, ok, vamos pra cá. Agora, o não que te faz desistir, aí tudo, pô, caramba, mas também, o quanto isso não tá dentro de você? Porque se você desistiu com um, não, dois, dez, quinze, não, sabe? Então, calma, sem desespero. Então, eu sou grato, acho que, e sou grato às pessoas que passaram pela minha vida e que passam e que estão aqui. Porque tudo é troca, todo mundo vai te ajudar de uma certa maneira. E eu tenho, eu não sei, eu acredito, a gente tá falando do nosso lar, vou voltar a esse assunto da espiritualidade e tudo, eu não sei, eu acredito que realmente a gente atrai e a nossa energia, muito antes de eu chegar aqui nessa sala, eu acho que a gente tem uma energia. E às vezes você chega em um lugar e você, pô, não, sei lá, de cara eu gostei de você, caramba, a gente se deu super bem. Tem uma coisa que, às vezes, antes da palavra tem uma energia que bate, né? Então são essas trocas. Também aquilo que, pô, não me dei bem ali, não gostei muito, ah, eu sei, não é pra cá. São seleções naturais. Eu tive muito, o Pasquim, por exemplo, me ajudou muito em Pé na Jaca. Foi um cara, assim, que eu não tô, protagonista da novela, papel principal, eu cheguei ali, eu era uma participação. ele bateu no meu quarto pra bater texto comigo. Eu não esqueço isso. Pô, me pegou ali, sabendo que eu tinha acabado de chegar, quem era? Entendeu? Um garoto de nome desconhecido, de nome diferente. Pegou, vamos tomar um café, vamos comer na padaria ali, vamos, pô, vamos almoçar junto. Pô, a gente era melhor amigo na novela. ele foi muito acolhedor. Então, a todos que nos acolhem, todos esses são fundamentais na nossa trajetória. Por isso que é importante acolher. É uma, é uma, é uma, é algo muito importante. E acho que, não é só pro trabalho, mas é pra vida, pras pessoas que vão, você transforma vidas. Todos nós transformamos vidas. e podemos ajudar a transformar. E é isso. Sou garoto a todos eles. Gente, eu bateria papo aqui com o Mohamed seis horas. Ele chegou e falou, não, dura três horas, né? não, quarta para. Quarta para, já fazendo um podcast de dez horas. Estamos aqui, já chegamos de manhã, mas já estamos na janta e estamos aqui seguindo com essa janta maravilhosa. Estamos passando no especial três dias seguidos, Big Brother. Um patrocínio. Eu quero até, me passa um pouquinho da média, é verdade. Eu ia falar assim, vamos... Não, é que a gente precisa, inclusive você precisa oxigenar a sua pele, né? Exatamente. Sério? Vamos lá. Agora, outro jabá aqui na mesa. O Mohamed, vai. Vamos ver como você está aqui, ó. É? Maravilhoso. Gente, a segunda parte não, tá? Maravilhoso. Nossa, é cheiroso, né? Maravilhoso. Olha. Colocar aqui pra vocês, gente, enquanto também a gente está batendo esse papo maravilhoso com o Mohamed, está aqui, gente, entrega pra todo o Brasil, vende também aí fora do Brasil, e assim, é chorosíssimo, né? Agora vem pra cá. Maravilhosa. É que você estava já com um aspecto que sua pele estava precisando dar um glow, um glow. Muito queimado, de sol carnaval, né? Eu tenho esse, e assim, eu passo, passo principalmente aqui, porque aqui no Rio de Janeiro, né, esse solzinho, que é um solzão, é maravilhoso. Pode passar por cima da make, não atrapalha, tá, gente? Aí, ó. Maravilhoso. Mesmo. Só não embaixo do braço. Exatamente. Gente, é brincadeira, tá? Ai, gente, mas a gente teria que ir para as powers, né? Vamos para as powers. Nossas últimas perguntas rapidinho. onde a gente só fala de polêmica, política e relacionamento. Ah, olha só, vambora, vambora, vai. Se prepara. Vambora agora. Não pode pular e não tem cortes. Eita! E sobre estratégias de boliche. Vai. Ah, é. Na verdade, a pergunta é como montar um time de boliche? Obrigada. Fala, Caxela. Gente, vou falar uma coisa, eu sou muito individual. Obrigada. Vamos ver. Primeira pergunta aqui, então. A gente sabe que você tem formação em direito. Sim. Né? Em algum momento na sua carreira, você aplicou a sua formação dentro da sua profissão? A vida, bom, depois que eu fiz a faculdade, porque eu me formei, né, fui bacharel e fiz minha UAB, tirei minha UAB e cheguei a trabalhar em escritório. Estagiei na Procuradoria da República. Que legal! Estagiei no setor da Procuradoria, setor do INSS, setor grandes devedores. Todo mundo vai ter medo do Mohamed, só com esse nome, o Mohamed. Não, e cara, e era muito legal, vários procuradores, né, falaram, Mohamed, por que você vai, vai ser ator, cara, você, o cara, segue com direito, cara, porque eu tinha uma oratória boa, porque eu já era ator, então era tudo, eu me botava meu terno, mas chegava no estágio, as pessoas falavam assim, cara, é um advogado, já vai, despacha pra mim, mandavam, tenta falar com a juíza, eu era estagiário, eu conseguia, eu entrava, fuçava, entrava, falava. Ele chegava que nem Estados Unidos, achando, teve um dia que não queriam me atender, não queriam me atender, a escrevente não queria, né, porque eu não era advogado, eu não tinha, não tava no processo, peraí, eu liguei pro procurador, botei ele na linha, você não acredita que você fez isso, botei, botamos pra passar, pra passar pro juízo, uma coisa doida assim. Temos fofocas aqui então. E aí era, e eu gostei muito da faculdade de Direito, e eu tenho amigos, até hoje, que hoje tem escritório e tudo, e eu olho assim, cara, como é que seria se eu tivesse seguido como advogado, né, penso muito, mas me ajudou dali pra frente sempre, porque o raciocínio jurídico é algo que te ajuda pra tudo, desde um contrato, até uma relação de compra e venda, você aprende quais são os seus direitos, você aprende a interpretar uma Constituição Federal e entender quais são os princípios basilares, o que que, sabe, quais são as garantias fundamentais, quais são os princípios básicos de toda a sociedade, o que que é o respeito, o que que é a reciprocidade, quais são os limites, onde é que nós temos direitos, porque, às vezes, você tem uma discussão onde há direito pros dois lados, o importante é você entender até onde começa o seu direito, termina e começa o do outro, então, onde você não perde o direito, onde você não perde a razão, né, e nesse mundo de tantas certezas e tantos imediatismos, extremismos, às vezes a gente perde a mão mesmo, né, então, acho que o direito te ajuda pra tudo, então, pra mim, eu uso isso como uma bagagem, seja na minha profissão, seja na minha vida pessoal, seja na criação de meus filhos, pra tudo, eu sou grato à faculdade de direito. Mohamed, minha saideira aqui, você fez um monólogo durante a pandemia, fiz, chamado Homem de Lata, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa imersão de fazer um monólogo, eu adoro assistir peças, etc, e eu já assisti alguns monólogos, e eu vejo a grandiosidade que é um ator se desenvolver sozinho, como foi pra você a experiência de colocar no papel toda... isso foi muito difícil, porque é o seguinte, chegou no momento da pandemia que eu ia pirar, eu tava muito mal, tava deprimido, e morava num apartamento, eu tinha uma faixa pequena onde batia um sol, às nove da manhã só, porque nove, dez, nove, quinze, não tinha mais sol nenhum, ela batia sol de, sei lá, oito até as nove e pouca, e eu ficava ali, porque no início da pandemia tudo fechado, não podia, não se tinha um horizonte de vacinas, nada, e eu ficando ali e tal, e eu lembro que eu comecei a ficar mal, mal, porque a coisa foi se estendendo, e eu falei, eu tinha esse monólogo que eu tava em um projeto que me chegou de um autor, e eu pedi pra reescrever, aí foi uma, duas, depois eu falei, cara, posso escrever com você? Porque eu tinha uma vontade de falar sobre aquele assunto que era o homem oxidado, o homem, corrompido, esse homem que, que tá quebrado por tantas certezas rasas, e que eu gostaria de desconstruir e falar sobre, né, de paternidade também e tudo, e aí eu peguei a pandemia e falei, cara, eu vou reescrever, então todo dia, sete horas da manhã eu comecei a escrever, ela tava pronta pro teatro, mas aí a gente criou o self-teatro, e aí eu tinha que fazer sete pessoas, chamei o João Fonseca, que era o diretor, o João Fonseca ficou no celular comigo, e eu aqui, e eu consegui desenvolver um esquema de cortes, eu, eu, nessa peça eu fazia sete personagens, além dos sete personagens, eu fazia tudo com o meu celular, então o celular ficava na minha frente, e eu editava, eu fechava a câmera, era feito pelo Zoom, eu fechava a câmera, abria a câmera, então cada vez que eu fechava eu mudava o cenário, eu mudava o cenário, e abria, isso temia para os recordes, abria, soltava a trilha, enquanto eu tava fazendo os personagens, eu fazia outro personagem, soltava a trilha, eu fazia outro personagem, e tudo assim, mudava a luz, apagava a luz, acendia a luz, tudo sozinho, porque eu não podia ter ninguém dentro de casa, eu fazia isso no quarto do meu filho, que virou um quarto de hotel, então eu decorei o quarto como se fosse um quarto de Airbnb, e eu preso em Ubatuba, porque era meio da pandemia, o personagem chegou para fazer um show em Ubatuba, o show foi cancelado porque o integrante tinha pego Covid, quarentena, e a cidade ficou fechada, e aí ele não conseguia voltar para casa, e nesse momento ele reavalia a sua vida, e ele começa a pensar em todas as pessoas, então eu fazia a sogra, eu fazia a mãe, eu fazia o pai, eu fazia o filho, eu fazia a mulher, eu fazia o melhor amigo, tudo isso na tela do celular, então foi surpreendente, e aquilo me salvou, porque minha cabeça começou a trabalhar tanto, 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 levava uma hora a peça, eu saia suado, exausto, mas foi maravilhoso, porque mais uma vez, agradeço a todos aqueles que me deram a mão, porque a gente chegou a ter 300 pessoas online vendo o espetáculo, que incrível, então foi sensacional, na época começou a ter discussões, porque várias peças foram, migraram para sobreviver, e aí começou, ah, isso não é teatro, gente, isso é sobrevivência, como que você não vai estar lá? Eu não estou preocupado se isso é teatro, não é teatro, isso é uma manifestação artística saudável, legítima, de quem não pode estar, porque teatro está fechado, o público está em casa, a gente está distanciado, vamos sobreviver? Nos demos a mão enquanto equipe e fizemos um espetáculo, isso foi fantástico, assim, e agora eu estou, nesse processo que eu acabei meu segundo monólogo, que eu estou falando sobre a minha ancestralidade, e eu vou estrear em breve, o João Fonseca será o diretor, e a gente está ainda vendo as questões de produção, mas se Deus quiser, esse ano sai. Pode convidar que a gente vai, né, Bebel? Irei convidar você e a toda a audiência do Powercast. Você é um presente, a gente chamou. Obrigada, mas a gente choras aqui com o Mohamed. Tem que ter outras partes, dois, três, quatro, aí a gente traz cada personagem nas próximas. É isso, teremos várias temporadas do Powercast e várias temporadas com personagens diferentes aqui. Ai, Mohamed, fala em árabe. Fala em árabe. Eu adoraria, mas eu não falo. Fala com o sotaque do ator. Nós estamos aqui com a Bebel, que eu chamei de, é o Bebel, que eu chamei de Sheila, perdão, é com Sheila, nós estamos aqui no Powercast pra fazer pra você uma grande conversa. Que próximo! Obrigada, muito obrigada. deixa suas redes sociais aonde achar o Mohamed, porque não é o Mohamed. É, a gente tá tudo errado sempre. Não, gente, mas não tem errado, porque é difícil mesmo. Minhas redes sociais, bom, o que eu mais uso é realmente o Instagram, o Twitter eu tô meio de bode, não tenho usado tanto, mas o Instagram é o Mohamed, arroba Mohamed, aí tem que botar, porque é difícil de... Não, mas coloca embaixo. Então, é arroba Mohamed H. E é isso, e na minha rede social maior, que é, quando você vai ver o filme nosso, gente, vai vir agora a semana, não sei quando é que vai passar, mas tem a semana do cinema a 12 reais. Então, vão, prestiginho, Bebel, eu tava querendo ver o filme Nosso Lar 2, vá assistir, você também pode me assistir na série Rens Garrits, do Globoplay, que a gente tá com a segunda temporada já já que sai esse ano, e a terceira que a gente já gravou. Também você pode me assistir na série Betinho, no Fio da Navalha, onde eu faço Chico Buarque, e tá muito lindo, um trabalho magnífico do Júlio, do Júlio Andrade, nesse trabalho que resgata e reaviva a memória desse, desse ativista social maravilhoso que foi Betinho, sociólogo Herbie de Souza. Então, veja, tá no Globoplay também, e é isso, e já já no teatro. Maravilhoso! Que honra! Obrigada! Vocês que estão assistindo aqui, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar um episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Obrigado, gente. Obrigado, gente.